Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que horário vocês vão estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Matheus e nós estamos aqui para mais um Atualize do Brasil e do Mundo numa perspectiva crítica nas suas edições aí, Atualize Literatura, que é justamente incentivar vocês aí a lerem aí as diferentes obras literárias aí. Eu vou deixar o nosso convidado aí para esse conjunto de aulas sobre literatura se apresentar e daí a gente começa aí. Bom, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Estamos no nosso segundo episódio da série, né? Bom, meu nome é Rubens, sou graduando em Ciências Sociais na UNESP de Marília. E a minha área de pesquisa, de estudo, é justamente a Sociologia da Literatura. A gente objetiva ver a literatura através de um olhar sociológico, né? Olhar a realidade através da literatura. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho deste livro. Vamos comprar um poeta do Afonso Cruz. É um escritor contemporâneo lá de Portugal, está sendo, começando a ser divulgado aqui no Brasil. Acho que nós já temos uns três livros dele aqui no Brasil. E esse livro é uma distopia. Acho que distopia é um dos maiores gêneros atuais da literatura. Passa por 1984, Octavia Butler, Jogos Vorazes, Laranja Mecânica, eu tô olhando aqui pra minha estante vendo a literatura de distopia. O Conto da Aya, tem até série, enfim. Mas, Rubens, tem alguns aí que estão nos assistindo que talvez não saibam o que é uma distopia. Afinal, o que é uma distopia? Distopia é o contrário de utopia. Mas o que é utopia? Utopia é um termo inventado da mistura do latim com grego que significa não lugar. Mas o que seria um não lugar? É um lugar idealizado, um lugar que não existe na realidade. É um lugar que... Perfeito, né? A distopia é o contrário. É o lugar onde dá tudo errado, onde acontecem catástrofes. e tudo mais. A gente poderia pensar em algumas características fundamentais da distopia, mas não é o caso que hoje, né? Hoje nós vamos falar do livro. Vamos comprar um poeta. É uma distopia em que a sociedade virou, de repente, dominada por um tal de homoeconômicos, né? É um conceito aí neoliberal. Acho que o Matheus podia explicar um pouquinho melhor, que ele estuda, né? Não, vamos deixar isso para um próximo programa. Vamos até fazer um programa discutindo, tipo, liberalismo e neoliberalismo. Mas essa questão do homoeconômico, é engraçado que esse termo começa a ser usado a partir da década de 80. E por alguns autores, ele é bem antes do que, vamos colocar, assim, atualidade, né? Ou contemporaneidade mais próxima. Mas justamente chamando a atenção a esse aspecto da supervalorização econômica aí, que tem ganhado cada vez mais lugar nas sociedades contemporâneas aí. Mas essa questão do liberalismo, Rubens, eu tenho sido provocado constantemente a fazer aí uma discussão em torno disso. Mas aí a gente precisava realmente marcar e conversar aí um pouco sobre isso aí, que eu acho que é algo que bomba aí e a gente precisava realmente fazer. Mas também não é o caso hoje. Não é hoje, é. Então, o livro está vivendo uma sociedade dominada por esse homo econômico. As pessoas não têm nome. Os nomes das pessoas é tudo números. Combinações de letras com números. As pessoas calculam tudo a partir de números. Então, tem uma parte do livro que fala, estou 75% apaixonado. Então, os afetos, as medidas, o cotidiano é completamente voltado para esse cálculo, né? Que é justamente a liberdade construída a partir do cálculo do que é vantajoso e do que é desvantajoso. Do que é bom e do que é ruim. Então, vai fazendo esse cálculo, esse homo econômico, vai quantificando tudo, calculando tudo, sempre para que ele tenha lucro. Essa é mais ou menos a premissa do livro. Então, essa é uma sociedade em que a arte é considerada inútil. Ao mesmo tempo em que ela é mercadificada, ela é transformada em mercadoria. Então, conta a história de uma menina que pede para o pai um poeta. Então, eles vão numa loja, compraram um poeta. Aí, chega na loja e tem um poeta com óculos, é mais caro. Tem um poeta careca, com barba, com um terno, com bengala. E o poeta subversivo é que nem um cão agressivo. Então, tem que tomar cuidado com os poetas que são subversivos. E aí, existe todo um diálogo ali e tal, para comprar um poeta que não seja tão perigoso para a filha. Chega a ser engraçado. Mas, se a gente for parar para pensar o que isso mostra por trás, diz muito da nossa sociedade. O que que está querendo dizer? Aqui é uma distopia, é tudo muito exagerado, né? Hoje em dia, a gente não vai comprar um poeta, num pet shop de poetas, né? Ainda. Quase caminha, né? Para a tal. Então, o que que está querendo mostrar por trás? É a arte, nessa condição de inútil, nessa condição de que não traz lucro, supostamente. Depois eu vou analisar isso. Mas, é uma visão de que a arte é uma atividade inútil, de que não traz um lucro direto. É uma atividade subversiva, que traz perigo para a sociedade. Então, a gente pode buscar Durkheim. Inclusive, eu separei um trecho aqui, da divisão do trabalho social, em que ele fala. A arte é o domínio da liberdade. É um luxo e é supérfluo. Um desenvolvimento intemperante das faculdades estéticas é um grave sintoma do ponto de vista da moralidade. Ou seja, a arte é uma doença, né? É um sintoma de uma arte muito livre, uma arte que não é domesticada, uma arte subversiva. É um sintoma de uma sociedade que está doente, que tem decadência. Bom, a partir disso, meio tenso, né? Mas, a partir disso, a gente pode pensar em como a arte em si carrega esses elementos críticos em relação à sociedade. Mas, nesse momento, é muito importante a gente refletir um pouco sobre o que isso quer dizer, né? Quando a gente fala que a arte é subversiva, nós temos que perguntar qual arte é subversiva. O autor que eu estudo, Lukács, ele separa a arte em duas, mais ou menos. Ele fala que existe uma arte autêntica e uma arte do capital. Essa arte do capital, ela não tem um senso crítico. Ela não busca olhar para a realidade, buscando o movimento da realidade. E ela é simplesmente um devaneio, fluxo de consciência, algo voltado só para adorno, algo muito estético. Então, a gente pode pensar que existem artes voltadas ao serviço do capital. O livro não traz essa perspectiva, mas nós vamos aprofundar, né? Estamos aqui para aprofundar um pouco as perspectivas de Afonso Cruz. Então, a gente pode pensar que o livro traz, vamos comprar um poeta, traz uma ambiguidade social. Traz as chamadas contradições da sociedade, né? Ao mesmo tempo em que uma arte pode ser, pode virar mercadoria e é, atualmente é mercadoria, ela traz esse elemento subversivo. Eu vou te provocar aqui, rapidinho. Teríamos que discutir se isso que você está chamando de arte realmente é arte mertodológica. Porque algumas coisas que têm sido classificadas como arte, tendo a achar, talvez sendo contrariado pela sua visão, tendo a achar que classificamos essas coisas erradas. Eu concordo. Tendo a arte como uma representação superior da realidade, inclusive no próprio fragmento do Durkheim, apesar de ele problematizar, coloca isso. E outros autores que eu concordo também vão por aí. Algumas coisas eu não sei se a gente pode classificar como arte, mas, enfim, essa também é uma discussão aí que teríamos que ficar aí a tarde inteira. Eu acho que não chegaríamos num consenso. Acho que não chegaríamos. Eu acho que é por isso que eu fiz essa distinção, né? A arte autêntica e a arte do capital. Uma estátua invisível vendida por 18 mil dólares não pode ser classificada como arte autêntica. Eu acho que existem algumas controvérsias em relação a isso, né? Mas é justamente o que o livro traz. É quando o capital sequestra a arte para criar lucro, né? Embora, então, é aí que chega. É aí que eu queria chegar. Aí entra a contradição. Porque, ao mesmo tempo em que a arte é mercantificada pelas estruturas do capital, pelas estruturas da nossa sociedade, existe uma recusa, existe um pé atrás com determinadas artes. Então, existe todo um movimento de ambiguidade. Existem certas artes, que são as chamadas artes autênticas, que são mercantificadas. A gente pode pensar na indústria dos livros, né? Uma arte como essa, que faz uma crítica subversiva à sociedade, é mercantificada. A gente pode comprar, milhões de livros estão aí espalhados. Então, eu acho que o mais interessante, fazendo uma meta-análise, né? Então, a gente pode pensar que é a partir dessa contradição que a própria distopia do Afonso Cruz vai se estruturar. É uma sociedade em que a gente compra um poeta, mas que ele é subversivo. Ao mesmo tempo em que a gente chama ele de inútil. Mas, o que é ser útil? Aí entra uma série de discussões, né? Enfim. Eu estava dando uma olhada, não com esse grau de profundidade no livro, né? Mas tem uma passagem muito curtinha, na versão que eu estava lendo. Eu estava lá na página 76, que fala assim, um poeta é como quem sai do banho e passa a mão no espelho. Quer ver? Eu vou até pegar aqui para não ficar lendo cagado aí, não falar cagado. Um poeta é como quem sai do banho e passa a mão no espelho embadecido para descobrir seu próprio rosto. Ou seja, é a própria identificação do indivíduo e tudo mais. E essa relação aí é muito sintomática no livro, né? Tipo, que o poeta, o subversivo, acho que não aleatoriamente, eu acho que o autor faz essa brincadeira aí. Ele é tido como inútil, mas mesmo assim perigoso. Então, realmente essa perspectiva que você coloca aí de que lado, inútil come e tudo mais, realmente é a problemática, né? Será que o útil é só aquele que está na conformidade total? Será que não? E assim por diante, né? E daí esse livro realmente faz a gente pensar nisso, no papel de como nós temos vivido, né? E de como as relações dentro do nosso sistema, que cada vez mais estão monetarizadas, têm tratado os diferentes seres humanos e assim por diante. Então, acho que esse livro é muito feliz ao trazer essa problemática aí que você estava chamando a atenção aí. Eu acho esse trecho é muito interessante, porque a gente pode pensar no... Voltando ao Lucate, né? Que é o cara que eu estudo. Ele fala que a arte é o testemunho da imanência humana. Quando você desembaça o espelho através da arte, você vê o próprio ser humano, você vê a si mesmo. E aí, eu até tinha separado um trecho que está dando até na página seguinte, na 77. Aí nem combinando, hein? Nem combinando. Minha combinada não tinha dado tão certo. Eu separei o trecho que diz assim. O poeta dizia que os versos libertam as coisas. Que quando percebemos a poesia de uma pedra, libertamos a pedra da sua pedridade. O que isso significa? Quando nós percebemos a poesia, a arte, no mundo, ao nosso redor, nós libertamos o mundo daquilo que a gente chama de reificação. Nós percebemos que o mundo não é naturalizado do jeito que a gente vê. Não é tudo normal. A gente começa a perceber que o mundo é essencialmente humano. E que somos nós quem produzimos o mundo. Somos nós que produzimos o mundo. Por isso que quando ele passa a mão no espelho, ele vê a si mesmo. Porque é a ele mesmo que produz o mundo. E se ele produz o mundo, ele também é capaz de transformar o mundo. Então, quando eu olho para a realidade através da arte, eu liberto a realidade da sua reificação, da sua mundanidade. Bem entre aspas. Não concordo com esse termo. Mas bem entre aspas. Porque nós começamos a perceber o caráter humano da própria realidade. Nós percebemos o que há de humano na pedra. Porque nós damos significado para a pedra. Porque a pedra começa a desempenhar um papel social. Porque nós conseguimos pegar a pedra e fazer da pedra um colar. E eu acho que essa é a grande questão da literatura. A arte e a literatura imbuída nesse contexto aí. Consegue fazer a gente, tipo... Incomoda a gente. Faz a gente sair desse estado de naturalização. Que a todo momento somos colocados a ficar e tudo mais. Eu acho que talvez a maior magistria, assim... Apesar de eu não ser grande especialista, tipo... Na discussão estética de artes e tudo mais. Eu acho que a maior magistria da arte e dos seus diferentes gêneros. É justamente nos incomodar. Tirar a gente, tipo... Desse estado convencional, né? Que é o que eu brinco em relação, tipo... A sociologia. Que é o papel da ciência. A sociologia tem que incomodar. Senão não é sociologia. Por isso que eu zoo lá. Sempre falo isso. Vou falar que em rede nacional vão querer me matar. Por isso que eu brinco que o Bauman não é sociólogo. Porque você lê, você gosta. Se você gosta, tem algum problema. A sociologia tem que te incomodar. Mas, enfim... Também não vou entrar nessa polêmica aqui, não. Senão vão me matar aí nas redes sociais. Mas... E eu acho que a arte traz isso, né? Traz esse... Tirar a gente desse estado de... Normalidade. Dessa naturalização. E esse livro não foge, tipo... Não foge disso, né? Eu acho que é... É muito pelo contrário. Esse livro vem com majestria. Trazer isso a todo vapor aí pra gente aí. Mas eu queria encaminhando pra gente finalizar aí, Rubens. Nosso... Nosso pequeno espaço aí já tá se dando. Queria agradecer muito. Deixo você aí pras... Considerações finais aí. E pra encerrar o programa. Obrigado pra todos que estão vindo. Até a próxima aí, meninada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que tem de trazer um pouco da literatura, né? Um pouco de uma literatura contemporânea. Uma literatura que não tá mofada, que não tá normalizada, que caiu no costume. Então, vamos comprar um poeta. É justamente um livro que é pra trazer uma criticidade. Eu acho que é justamente o objetivo dessa série, né? Uma perspectiva crítica. Sim, é. Brigadão aí. Até a próxima aí, então. E aí E aí E aí E aí E aí E aí